Eu vou morrer primeiro de todo mundo aqui porque eu vou lá no DarkBase Pera, se inscreve, deixa o like e compartilha, beleza? E aí galera, o vídeo deve estar bom, hein? Então aproveitando, quando acabar, dá uma passada lá no nosso perfil no Instagram O link vai ficar aqui na descrição, tá? Fortalece a gente lá, a gente sempre manda os prints de imagem Pra avisar vocês do que vai ocorrer nas nossas gravações Quais jogos a gente vai jogar A gente tá aceitando ideias também, precisar mandar um direct, ok? E fortalece a gente, beleza? Falou! Eu tô aqui no clarim de ar Tanto ser alguém Tem duas armas Eu queria o sabre, né? Mas... Sabrem o que dizem, né? Querendo é poder O que é isso aí? 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 Quem tá aí? Eu olho pro lado E do meu lado Tá doidão, né? Ai, que legal Hã? fica legal não Não é legal não Sss's 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 Eu venho ali, venho, venho Venho, venho Ah, mano, eu vou morrer Vamos aia Vem, seu otário, vem, seu otário Eu tô de carro agora Toma, na moral, para Acabou, acabou a graça Chega, filho Srax, eu só quero Eu só preciso chegar naquele carro Não me puxa, não me puxa, não me puxa, não me puxa Vem! Cadê? Agora que eu vi um carro do meu Você vai me seguir mesmo até Tá com rap do medito eu tocando Uh! Ele segue mesmo! De carro! O cara é doido a um A gente vai arrumir treta com a pessoa errada Se eu matar ele não, mas isso não é uma conquista Então eu vou atrás dele Hummm Cadê? Eu derrubei ele por baixo Meu Deus, pra onde? Ué! Ele sumiu Ué! Ele sumiu Vem novo! Vem novo! Vem novo! Vem novo! Uh! Ah! Ele sumiu É o meu novo A gente está aqui ó Tô de pé do lado Tô de pé do lado Tô de pé do lado Ah! Ele vai me o galera tô passando aqui rapidinho só para lembrar vocês de dar uma passada lá no boiá que a gente tá trazendo algumas coisinhas lá no boiá né umas livezinha e também alguns cortes de vídeos também que a gente faz a gente tá lançando lá no boiá beleza dá uma passada lá vou deixar o link aí na descrição beleza aí é só acessar e se inscrever lá e dá um like para gente ajudar beleza falou tô chegando aí tô chegando aí eu vou conseguir acabar com ele sozinho eu tô tentando chegar aí ó eu tô chegando aí tô chegando aí deixa a zona putz deu tempo de chegar aí não Ai que zona desgraçada, apagou quase matando ele Vem me segue, vem me segue, me segue Ai, eu tenho que ir atrás de você Legal Não, calma, eu vou morrer aqui Isso ai galera Eu vou morrer não, tá cheio no gás com um pão chão Eu já era Eu fui atrás de vocês, ai a zona chegou, os caras me cercaram Eu to bem aqui, no meio do frevo Tá o frevo aqui, tá o frevo Tá só o frevo ai Tem dois aqui E ai galera, o vídeo ta bom, só passando para lembrar vocês que a gente também ta no Tik Tok, ok? Quando a gente encerra aqui os vídeos, a gente sempre manda cortes do vídeo para o Tik Tok Então quem for do Tik Tok ai, já pega o nosso link aqui na descrição e segue a gente lá E aproveita também e curta os nossos vídeos que já estão lá, beleza? Falou Puxa 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 Yes Surte Puxa 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 Stets Puxa 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 Pegou as armas infinitas aí pra tuba, porque tu tá sem arma aí quase. Precisa recuperar aí agora não, pode seguir em frente. Agora fica esperto aí. E aí galera, tudo bem? Então a gente tá passando aqui só pra lembrar vocês que a gente também tem um canal lá no Telegram. A gente sempre gosta de mandar gravações antes de botar no YouTube lá no Telegram pra galera começar a falar, né, antes da gente postar, tipo, dar umas dicas e tal. Então aproveita, eu vou deixar aqui na descrição e já clica no link pra ir pro seu Telegram e fortalecer a gente lá, beleza? Fazer essa comunidade eu compartilho crescer aí, tá ok? Falou! Pega aí um coisa e vai! Vaza, vaza, vaza! Deixou a laser pra fora. Grito Novo Tá, marquei só um local de base pra mim saber quem é mais ou menos 3 que eles ficam, na segunda base deles. Tem gente aí dentro contigo, Aura, tá na tua frente. Não vai que eu marquei não, só marquei pra lembrar onde é que é que pode cair. Sai, por favor! Eita, sai! Sai daí, Aura, sai daí, Aura! Sai, Aura, sai daí! Eita! Tinha outro lugar pra cair, não era? Ai! Não, Aura! Não, Aura! Quase, nossa! Ei, você não sabe, eu não sabe, querido! Não, cara que tá bom, cara que tá bom! Tá ruim! Eita, Goiás! Eu não vou dar conta não. Aura! Sai daí, ai, Aura! Sai daqui ó! Meu Deus! Não! Eu falei! Pode sair! Ai, já era! Aí eu falei pra sair ela lá pedindo suco! Caramba!